Auto Soli Fiat, pra você levar o seu Fiat zero pra garagem e tem promoção muito boa, tem promoção em novos, em semi-novos e os preços aqui super facilitados, inclusive com financiamento, né? Claro, com financiamento, preços imbatíveis pra fechar negócio. Agora a gente começa mostrando pra você Strada Adventure. Exato, o carro do momento, Strada Adventure, ele completa com ar-condicionado e rodas de liga leve. Vai sair por quanto à vista? R$ 25.190. Lembrando que também tem o financiamento pra você. Tem o financiamento, entrada facilitada, planos até em 48 meses. Ótimo, né? Você que tá querendo comprar o Mareia, olha só, hein, gente? Mareia ELX. 2.4, completa, completa. Esse carro vai sair por R$ 38.999. R$ 38.999 aqui na Auto Soli Fiat. Palio agora. Esse é o Palio ELX, 25 anos, o comemorativo, R$ 21.290, é imperdível. Ou então 48 parcelas. Sem entrada de R$ 859. De R$ 859,00. Agora vamos falar um pouquinho de semi-novos? Quantos tem no pátio? São mais de 100 veículos semi-novos aqui, importados, nacionais, vários modelos, são várias marcas realmente, são carros muito bonitos. E agora IPVA, primeira parcela? Exato, presente Auto Soli, transferência e primeira parcela de IPVA, grátis. Nos semi-novos pra você aqui, fica na Avenida Ricardo Jafé, 1920, o telefone? 5-5-7-4-8-8-5-5. Pra não perder negócio, é só correr pra onde? Auto Soli, é claro. Vem. Vem.